Um periquitinho verde me contou, que é claro que tem muito time aí do exterior já de olho no Hendrick, mas que o PSG, o Paris Saint-Germain, tá alucinado atrás do menino. Você vê esse periquitinho que te contou, tá por fora, tá? Porque se te contou, não contou pra mim, sabe? Sem brincadeira, até eu, presidente do Palmeiras, até hoje eu não recebi nenhum contato de clubes do exterior para conversar sobre o Hendrick, tá? É óbvio que outros jogadores que nós temos, temos propostas, entendeu? Mas o nosso objetivo é sempre manter a base do nosso elenco, que é um elenco muito forte, porque só assim nós continuaremos sendo protagonistas, que é isso que nós queremos, conquistar títulos, não é? Presidente, a importância também não só da manutenção do elenco, da base do elenco profissional, mas são a importância do trabalho feito na base, porque agora, na próxima temporada, perde o Scarpa, mas já tem o Hendrick subindo, tem o Luiz Guilherme na base, sendo bastante destaque, e todas as categorias se destacando também nos campeonatos, tanto estaduais quanto competições nacionais, né? Sem dúvida, a nossa base é um trabalho muito sério, e nós temos jogadores extremamente talentosos, É aí que eu digo, porque para que eu vou procurar fora, entendeu? Se eu tenho jogadores talentosos dentro do Palmeiras em nossa base, entende? Então é essa a nossa filosofia, é claro, que nós precisamos buscar, sim, um ou dois atletas, mas é o máximo, viu? Sim, o Hendrick é um menino de 16 anos, vocês sabem que ele só pode ir para o exterior com 18 anos, não é? Então a gente trata com muita tranquilidade, tem que tomar muito cuidado com isso, gente, ele é um menino extremamente talentoso, entende? Então nós temos todo o aparato dentro do Palmeiras para cuidar do menino, para que ele desenvolva cada vez mais o talento dele, mas com muito critério, com muita responsabilidade, sempre lembrando, ele é um menino, sabe? Então ele vai ter as oportunidades e vai ter todas as oportunidades para mostrar o talento dele no Brasil e no mundo, eu não tenho dúvida disso. É uma satisfação de ver ele surgindo assim, como é que é? Maravilhoso, é lindo isso aí, mas o Hendrick, nós temos outros meninos também muito talentosos, sabe? E saber que o Palmeiras está contribuindo para o desenvolvimento desses meninos é um orgulho muito grande, Por isso que o futebol traz esse prazer para a gente, da gente desenvolver esses meninos para o Brasil e para o mundo. Ele só pode sair quando completar 18 anos, né? Pela legislação, mas isso não impede do Palmeiras fazer algum tipo de acerto com algum clube, né? A senhora viabilizaria se fosse de interesse? Depende, tudo depende, sabe? Tem que ser do interesse do clube e do interesse do atleta, entende? Mas isso eu estou tratando com extremo cuidado e com muita paciência. Eu não tenho pressa absolutamente nenhuma de assinar qualquer contrato de negociação do Hendrick. Você pode falar sobre o planejamento de 2023, o Abel falou isso em uma entrevista coletiva, que dois ou três reforços, como é que você... Um ou dois. Um ou dois? Você está aumentando. Como é que você analisa também com a saída de alguns jogadores, se isso pode mudar, realmente um ou dois? Não, realmente. São um ou dois jogadores, conforme o nosso técnico já explicou para vocês, não é? Nós vamos manter a nossa estrutura do nosso time, nós temos um elenco extremamente forte, não é? Já ambientado e é nisso que nós vamos nos pautar. Não são grandes alterações, não, que vão ser feitas. E o perfil do... Porque a gente vê, por exemplo, o Flamengo, que é um grande concorrente do Palmeiras, contratou medalhões como Vidal, Cebolinha, tirando, gastando dinheiro. O Palmeiras aposta um pouquinho mais no futuro. Sim. Continua com esse perfil? Como é que vocês vão buscar no mercado? A gente acredita no presente e no futuro. Entende? A nossa ideia é sempre de investirmos em atletas jovens, não é, para que nos traga performance esportiva e que também, no futuro, não é retorno financeiro. Mas o nosso principal objetivo é performance esportiva, mas com jogadores jovens. O torcedor do Palmeiras já está vivendo uma espécie de um luto pela saída do Scarpa, principalmente por conta do destaque na temporada. Mas eu queria falar de um outro cara que o torcedor não pode nem sonhar em perder, que é o Abel Ferreira. Já diminuiu o assédio em cima do Abel Ferreira? Tem mais algum clube que buscou o Abel Ferreira? Para 2023 está tranquila quanto à permanência dele? Olha, o Abel, eu tenho certeza absoluta que ele está muito feliz no Palmeiras e o Palmeiras está extremamente feliz com o Abel. Eu não tenho preocupação absolutamente nenhuma com relação ao nosso técnico, porque nós temos contrato até 2024 e eu pretendo que o Abel fique por muito, muito tempo no Palmeiras. Eu vou fazer o possível e o impossível por isso, tenho certeza disso. Tá bom?